Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é pra quem vai aí, né, curtir esses feriados aí, férias e tal na praia ou quem tem a sorte de morar na praia, né gente? Porque quem mora na praia é uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem que olhar pro céu e agradecer todos os dias porque apesar dos pesares, ter a natureza em contato com a gente assim é muito bacana então você que mora na praia, minha amiga, meu amigo, você é abençoado, tá bom? Eu vim trazer aqui, eu trouxe um monte de perfume, um monte de perfume sortido vocês já devem estar falando, gente, que olho que é esse que a Lidia tá com ele, ó essa lente aqui é a Sky Grey, da La Loucas Lentes, eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo e se vocês quiserem a gente tem cupom de desconto que é Lidia, tá bom? Não é um publi, porque eu não tô recebendo nada pra isso, eu só recebi a lente e eu achei linda e aí eu consegui um cupom de desconto pra vocês, que eu sei que vocês gostam bastante dessas coisinhas também Vamos lá, vou mostrar pra vocês todos os perfumes aqui peguei perfume pra noite, peguei perfume pro dia, perfumes que eu acho que casam bem com a praia Eu vou começar, eu nem sei por que eu comecei, eu vou começar com esse que é novo na minha coleção, novo assim, mais ou menos que é o Secreta, da Enzo Salvatore com certeza, se eu fosse pra praia, eu levaria esse Secreta pra passear no fim da tarde, pra à noite dar uma saidinha ele é um perfume atalcadinho, muito verão ele vai na vibe dos Issey Miyake, sabe? que são perfumes aquáticos, florais ele tem esse atalcadinho delicioso então esse perfume equidense, o Salvatore, ele lembra muito os perfumes da L'Occitane aprendi a falar, não é L'Occitane, é L'Occitane me ensinaram então ele lembra bastante essa vibe dos perfumes da L'Occitane que são perfumes, a maioria deles, a grande maioria deles, né? lógico que a gente não pode definir uma marca por todos os... a gente não pode definir um modelo só pra uma marca tão complexa, tão imensa mas ele vai na vibe, sabe? aqueles florais, atalcadinhos, gostosos ai, esse aqui da Enzo Salvatore até agora que eu conheci é um dos meus favoritos e parece que eu cheiro ele, sim, cheiro de praia de verdade, é uma delícia é o Secreta, se não me engano, nós já temos resenha dele aqui no canal tá bom? outro perfume que eu com certeza levaria pra praia é esse aqui o Have Fun da La Rive esse aqui eu recebi ai, que delícia, gente eu recebi da Gael Niche e é um perfume extremamente frutal, sabe? ele é um frutal delicioso mas ele não é aquele frutal muito doce aquele frutal que vai te incomodar, sabe? ele não é esse tipo de perfume ele é um frutal com uma vibe mais fresca ai, eu tô até sem perfume hoje e hoje eu vou passar ele pra mim é a cara do verão ele é um contratipo daquele perfume da escada, sabe? é que uma inscrita até minha colocou nos comentários eu não consigo responder todos os comentários gente, infelizmente eu recebo mais de 300 comentários por dia no YouTube e mais ai uns 100, 150 no Instagram graças a Deus a gente tem esse engajamento só que não tem condições se eu responder os comentários eu não consigo fazer outra coisa mas alguns comentários eu consigo responder e uma inscrita falou que tem o da escada e sente um cheiro muito proeminente de coco nele esse aqui eu não cheguei a sentir cheiro de... eu sinto algo cremoso nele mas o coco em si eu não chego a sentir mas é um frutal delicioso é um frutal que parece que sabe, a embalagem dele e esse refã, né? que é... pra você se divertir, né? parece que diz muito, sabe? sobre o perfume é um perfume delicioso um frutal mistura um monte de fruta eu consigo sentir frutas azedinhas eu consigo sentir frutas vermelhas eu consigo sentir frutas amarelas então esse aqui é um saladão de frutas ele tem um preço muito, muito bacana o meu veio da Guiauniche e nós temos cupom de desconto da Guiauniche que é o Lidia então se você tiver interesse no perfume tiver interesse no cupom de desconto esse aqui tem lá no site da Guiauniche já vou mostrar a todos que tem no site da Guiauniche que daí eu não preciso ficar falando depois todas as vezes outro que também dá uma riva, eu acho é, da La Rive que eu acho muito praia assim, sabe? acho é... só que ele é um praia sofisticado sabe? é quando você é uma pessoa mais sofisticada e tal e quer tá com um perfume um pouco mais fresco pra praia é... esse aqui, o Sweet Woman da La Rive ele é maravilhoso maravilhoso ele é um floral mas ele é um floral extremamente delicado mas ao mesmo tempo que ele é delicado ele é marcante sabe? ele não é um floral assim ah, qualquer floral mas ele é um perfume que não vai incomodar eu tenho certeza gente, que delícia esse perfume ele é um perfume chique ele tem parece que ele tem umas notas mais finas e... a impressão que eu tenho quando eu uso esse perfume é que eu tô chique e fresquinha sabe? que... eu quero ficar fresquinha mas eu quero ficar chique ao mesmo tempo com um perfume que as pessoas vão sentir mas que eu não vá enjoar ninguém atrapalhar ninguém é esse aqui o da La Rive Sweet Woman tá bom? muito delicioso e o outro também que temos lá na Guelmich é esse Apoteose Rose que é da Monoteme ah, eu esqueci de falar que esse aqui da Enzo Salvatore o link vai tá aqui embaixo no vídeo, tá? vocês clicam nesse link que vocês já vão pro site porque depois muitas pessoas me perguntam ah, onde eu posso encontrar onde eu posso encontrar sempre que eu tenho o link eu deixo aqui é só clicar pra ver o box de informações vocês vão ver o box de informação tá aqui embaixo e é isso tá bom? outro que eu acho maravilhoso que é pra mim é a cara assim é esse Apoteose Rose é um perfume que eu também acho nessa vibe mais chique nossa esse aqui ele é um ele é rosa fresca sabe? a rosa que parece que você acabou de colher muito cheirosa muito cheirosa é uma rosa é um perfume um pouco atalcado mas ao mesmo tempo ele é fresco ele é um atalcado fresco ele é um atalcado verão ele é um atalcado que não vai te incomodar e eu acho super chique pra ir um bater perna aí no fim de tarde na praia sabe? acho delicioso de verdade é agora outro perfume que eu também acho assim a cara do verão é esse aqui o Cajueiro da é perfumaria Febo gente esse perfume é uma pena que ele não tenha grande fixação nem projeção na minha pele a perfumaria Febo ela não tem um desempenho muito bom na minha pele mas é uma perfumaria que eu sou muito apaixonada não tenho comprado perfumes ultimamente eu não tenho comprado mais perfumes porque com o negócio do apartamento eu tô tentando dar uma segurada mas com certeza se eu for comprar algum perfume eu quero conhecer mais da perfumaria Febo que é uma perfumaria a Granado que é uma perfumaria brasileira e eles são muito tradicionais e as fragrâncias são muito ricas sabe? muito diferentes e o preço também não é muito barato mas assim é muito bem montado sabe? você você não imagina são perfumes que você você fala nossa sabe? que diferente que você não sente aí com muita que você não sente aí com muita frequência sabe? e esse eu nunca imaginei que fosse amar um perfume com nota de caju e esse aqui tem uma nota de caju deliciosa ele é bem brasileiro mesmo ele é nossa esse perfume é uma pérola mesmo da perfumaria nacional é uma pena que o preço dele seja um pouquinho salgado ele vem 100ml mas eu não sei ele é deixa eu ver ele é considerado perfume mesmo é mas gente ele não tem grande desempenho mas isso pra mim é o que menos importa sendo muito sincera porque ele é muito bem construído então levo na bolsa eu vou reaplicando peraí que eu vou tomar água gente eu tomo muita água muita água durante o dia muita 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 água e durante os vídeos quando eu falo muito assim eu tenho que tomar muita água outro perfume que esse aqui eu conheci recentemente é esse aqui é o 021 da Tipos que é contratipo do Flower by Kenzo e gente eu tô apaixonada por esse perfume ele é um atalcado assim como eu já ouvi falar que vários da casa Kenzo a maioria deles tem esse toque atalcado mas ele me remete muito ao verão não sei porquê ai solucei eu acho que esse aqui já é um perfume mais pra você dar uma volta à noite você ir num restaurante numa feirinha gente eu adoro feirinha de praia adoro a única coisa que eu amo é feirinha de praia à noite nossa não tem nada melhor e a louca da feirinha e esse daqui é uma delícia ele ele é eu conheço o Flower by Kenzo conheço de perfumaria eu não tenho mas assim sendo muito sincera eu não vou comprar o Flower by Kenzo porque esse aqui da Tipos me supre muito muitas pessoas falam assim ah Lidia qual marca de contratipo você mais gosta gente isso não existe tem muitas marcas de contratipo no mercado e muitas delas muitas vezes erram e muitas vezes acertam então assim eu sempre procuro trazer pra vocês os perfumes que eu realmente gosto de cada marca e esse aqui eu tava super curiosa pra experimentar e é maravilhoso lembrando que a Tipos ela tá aí vendendo os perfumes você compra o perfume e você ganha um pequenininho pequenininho não ele tem uns 8ml que é o pra você levar na bolsa daí eu acho que você pode escolher a fragrância delicioso a loja Tipos também tá aqui embaixo e nós também temos nosso cupom de desconto que é o Lidia que te dá 20 reais de desconto mas esse perfume aqui é um perfume que eu não sei alguém que tenha o Flower by Kenzo ou algum contratipo dele aí vem me falar vocês também sentem isso de praia eu sinto isso de praia à noite vou mostrar outro perfume aqui pra vocês que eu sinto muito isso de praia à noite que é esse aqui o Olimpia eu sou apaixonada por esse perfume o Olimpia ele é um dos perfumes que eu mais amo da minha coleção inteira também acho que o da Tipos o perfume da Tipos O Olimpia é maravilhoso inclusive é o único contratipo que eu misturo com o original ou seja eu passo o original em casa e levo o contratipo da Tipo o contratipo da Tipos do Olimpia na bolsa pra retocar porque eu gosto de tá cheirosa o tempo todo e esse perfume aqui gente eu acho muito vibes verão ele tem uma nota de sal que muita gente não gosta e o da Tipos também tem essa nota de sal bem proeminente eu acho muito parecido com esse inclusive se você não gosta dessa nota de sal nem investe no da Tipos eu acho ele é muito ele é muito praia à noite inclusive a última vez que eu fui pra praia que foi no ano novo do ano passado olha que louca que louca não né gente aqui não tá dando pra parecer ir pra praia não tá tendo condições e aí a gente foi num show à noite e foi ele que eu usei porque eu acho ele é um perfume muito assim balada à noite na praia sabe não sei eu não sei se é porque eu sou mineira em Minas não tem praia né então assim as praias que eu geralmente vou conheço são as aqui de São Paulo e o que que acontece conheço Vitória também no Espírito Santo conheço Vila Velha que é do lado de Vitória conheço fui com tenho parente lá mas nem lembro da época que eu fui eu fui com a minha amiga com a Karina que também tem familiares lá e eu lembro e gostei demais e meu eu não sei vocês que moram na praia vocês nunca vão entender isso o que que é tá numa vibes praia entendeu assim eu não sei eu chego em uma cidade de praia eu já sinto que eu tô diferente eu já sinto um uma vibe assim de sabe de maresia de que estraga muito né as janelas e as coisas mas ônus e bônus né gente não tem como ser maravilhoso pra todo mundo mas nossa esse aqui é muito balada praia à noite e eu já sinto eu já chego na praia meu filho eu já acho que eu já tô praiana eu já acho que nasci ali que morei ali minha vida inteira que que é isso mas levo cada capote nossa inclusive teve uma vez fui no Rio de Janeiro com uma amiga minha inclusive foi essa amiga minha que tava no hospital a gente foi pro Rio de Janeiro eu era bem novinha partiu Rio de Janeiro fomos pro Rio de Janeiro e aí né eu né não conhecendo muito as paredes lá a gente tava em acho que foi a gente tava no Leblon ou Ipanema acho que era Ipanema a gente tava em Ipanema e aí meu eu entrei assim no mar achando que eu era garota de Ipanema maravilhosa entrei 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 aí eu fui virar né virei pra dar aquele tchauzinho assim né fui dar um tchauzinho pra minha amiga amiga veio uma onda eu fui fazendo assim eu gente na hora que eu dei por mim eu tava com a boca aberta na areia quando eu olhei pra meu biquíni todo atrapalhado quando eu olhei pra cima um boy surfista falando assim pra mim cara de surfista nem sei se é surfista não é cara de surf cabelo surfista você tá bem gente eu fiquei com tanta vergonha eu fiquei com tanta vergonha que eu peguei esse meu biquíni fui fazendo assim rapei falei vambora vambora ela chorando de rir ai desculpa parar o vídeo pra contar essas histórias mas eu tinha que contar esse jeito acontece pra todo mundo que eu morro de vergonha eu vi num capó e é muito perigoso isso é muito perigoso tem gente que morre por causa disso fica tetraplédia paraplédia um monte de coisa quebra a coluna quebra mas meu não sei né tava lá na emoção do rio de somero na época eu amava achava assim que bom enfim vamos voltar pro vídeo outro perfume é esse aqui que é o caiaque aero gente esse perfume é um perfume praia mas esse perfume aqui se você não gosta de perfume muita vibe de perfume masculino eu acho que você não vai gostar ele tem muito ele é um perfume feminino da natura mas ele parece ele tem um quezinho de perfume masculino ele tem um quezinho eu sinto o Gabriel usando esse perfume eu acho que eu vou dar esse perfume pra ele que ele vai gostar vou dar nada eu gosto dele também a gente pode dividir de vez em quando cada um usa ele tem um um negócio de perfume masculino muito gostoso mas eu sinto um sal aqui também que eu amo 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 então eu acho que é super um perfume de praia pra você passear no fim da tarde pra você tomar uma água de coco tomar um picolé roxinha quem é do litoral aqui de São Paulo vai saber que eu tô falando paga 15 reais no picolé outro perfume que eu acho muito vibes pra esse aqui o avanço real ocean já diz né ocean que eu acho ele um frutal gente mas como esse perfume é bom ele é um frutal com um ele tem um aquático aqui no meio e eu sinto ele muito vibes praia também eu acho que se eu fosse pra praia hoje seria um dos perfumes que ah não é outro perfume que eu tenho problema pra pôr a tampa meu Deus do céu puço seria um dos perfumes que eu levaria e já vim dizer a vocês que essa última campanha essa vai ser a última campanha dele então tô avisando aí um outro perfume que eu levaria gente imagina se eu levasse tudo isso pra praia eu não ia ter nem tempo de usar quanto tempo eu fui na praia nem uma semana mas aí não é pra vocês levar tudo isso não tá tô dando dicas esse épona aqui é o contratipo do lodiceia de semiac que vocês já estão cansados carecas de ouvir me ouvirem falar dele eu sou apaixonada por esse perfume apaixonada pra mim é o contratipo mais fiel da burlesque cosméticos gente a burlesque tem um preço muito muito, muito bacana então eu vou deixar, sempre tem um site da Burlesque aqui embaixo, nós também temos cupom de desconto que é o Lidia, mas assim esse perfume pra mim é um dos mais gostosos também da minha coleção, de verdade e não tenho vontade de ter o original justamente porque esse aqui me supri bastante eu vou fazer um vídeo desses vou fazer, por mais que o povo venha me carcando tô nem aí pra vocês que venham me carcar vou fazer um vídeo de perfumes que, contratipos, que pra mim suprem o original eu já tenho, mas vou fazer de novo é, porque tem muitos novos outro perfume, gente florata cerejeira em flor, pra mim é muito vibes praia ai, você tá lá, sabe, depois do banho tá com o cabelo molhado ainda e você passa, 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 passa e vai dar uma volta, vai na feirinha vai sentar na beira do mar pra conversar ai, que delícia eu gosto muito desse perfume apesar de que, né, muito bombardeado aí, mas com razão o Boticário tem brincado muito com a nossa cara não é mesmo? mas é um perfume que eu gosto muito apesar de tudo outro perfume que amo é esse aqui frescor de moça só que o frescor de moça é da Natura e não vem sempre ai, foi lá a TB Cosméticos e criou o inspirado nele que pra mim é a mesma coisa na verdade eu acho ele mais parecido com o cheiro de moça bonita quem é da época do cheiro de moça bonita aí vai lembrar ai, é cheiro esse aqui é pra você tomar banho mesmo e ir lá maravilhosa na beira do mar vai bater naquele vento de mar que vem um vento diferente maravilhoso e lembrando que tá com uma promoção aí da TB Cosméticos que na compra eita desses perfumes de 120ml vocês ganham ganham o de 30ml gente sabe aquele perfume em cartão? você vai ganhar na compra desses perfumes então é top outro é esse aqui gente biografia da Natura que eu recebi há pouco tempo da Natura também e gente o perfume com cheiro de limpeza com cheirimbão de limpeza um cheirinho de aconchego de frescor ele tem um cheiro de frescor delicioso 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 e é um perfume que eu nunca tinha dado bola nele assim tipo olhava assim nunca dei bola acho que é por causa do frasco olha como o frasco muda e a gente muda junto e nessa embalagem assim com certeza eu daria bola porque ele tá com os detalhes maravilhosos é um perfume fresco delicioso não poderia deixar de mostrar esse aqui gente que é o white rose que é o único que tá na caixa ainda que eu quero fazer uma resenha pra vocês que é o white rose da nuance que assim eu gosto mais do fairy fairy sabe que eu sinto um cheiro de goiaba maravilhoso nele gente eu gosto de cheiro de goiaba eu sinto cheiro de goiaba pronto não tem goiaba nas notas é lixia mas eu gosto eu sinto pronto aí esse aqui ele tem uma pegada esse aqui é mais noite tá nossa ele é chique ele ele é chique e eu sinto ele mais noite porque ele é mais forte apesar de ser um perfume fresco apesar de ser um perfume com notas bem frescas e etc ele é um perfume que projeta demais então a tarde você vai morrer eu vejo muito esta mulher que usa este perfume à tarde usando este perfume à noite às vezes eu tenho umas coisas de gente doida assim fico inventando a mulher que usaria esse perfume à tarde eu tenho certeza que usaria esse aqui à noite sabe porque não tem nada a ver mas eles vão na vibe sabe quem gosta de um vai gostar do outro eu tenho certeza e esse aqui tem uma projeção muito forte então por isso que eu acho pra noite e pra terminar esse vídeo que já tem 7 horas eu coloco esse aqui da In The Box que é o Yes For Her que é nada mais nada menos que o contratipo do ai do Yes I Am de Cacharel o do batom vermelho e ele é um perfume de um perfume fresco docinho esse aqui é pra quem gosta mais de perfumes docinhos mas ele é muito sexy ao mesmo tempo ele cheira ele cheira bala house bala free gels mas ele tem alguma coisa que deixa ele sexy e é um perfume que também projeta bastante mas eu acho que as notas são mais frescas a ponto de você conseguir usar ele de tarde pra noite tá esse White Rose nem tente meu amor é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo nossa nossa senhora vocês que moram na praia gente assim que der um mergulho lembre de mim por favor um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau